Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo Chegou da China e dessa vez é mais comprinhas do site Bain Coins, que é este aqui. Quem ainda não conhece o site, acesse os outros vídeos Chegou da China que eu comento mais sobre a loja, lembrando que a loja é super confiável, é por cartão internacional que são realizados os pagamentos ou por uma conta do PayPal. Então se você tem mais curiosidade, acesse o site ou acesse os outros vídeos Chegou da China para saber mais sobre a loja. Eu vou começar mostrando o que Chegou da China do site Bain Coins, que vem nesse pacotinho, tá? Na verdade são duas comprinhas, uma com rastreio e uma sem rastreio, lembrando que sempre que vocês forem comprar em sites internacionais ou mesmo da China, o ideal e o mais correto é comprar com rastreio, para que vocês possam localizar o pacote, ter uma segurança a mais disso, se o pacote já foi postado, aonde que tá, se já saiu para entrega, tá? Então sempre comprem com rastreio. Bom, eu vou começar mostrando as biju que eu comprei, gente, eu fiz a festa nas biju, eu fiquei apaixonada por uns colares super fofinhos que tinha, eu comprei esses anezinhos aqui, ó, tá vendo? Ele vem em sete anezinhos, eles são todos douradinhos e eu achei a coisa mais fofa e paguei um dólar e noventa centos, mais ou menos, não chegou nem a dois dólares e eu achei eles super bonitinhos, super diferentes e tá usando muito, né? Então dá pra você fazer um mix, dá pra você usar um só, dá pra você criar e inventar. Também comprei esse colarzinho, gente, na hora que eu vi eu fiquei apaixonada, ó, ele vem em um imã, só que o imã veio descolado, então ele não tá fechando, não tem como eu mostrar de outro jeito, tá vendo? Olha que fofo. É uma carruagem, tipo, aquelas que viram de abóbora, uma carruagem super fofinha e custou um dólar e pouquinho também, super, super baratinho e o bacana, gente, é que fica muito lindo, dá pra você inventar e reinventar muita coisa, porque são peças super delicadinhas e apesar que o imã, tá vendo? Ele abre, o imã veio descolado, mas é só colar e eu achei super fofinho e muito barato. Bom, eu também comprei esse aqui, que eu achei lindo e ele tem como dar duas voltas, gente, olha isso. Ele é todo assim, em pérola, aí aqui ele tem um laço e aqui tem mais três pérola pendurada. E ele é todo de pérola, inclusive aqui o lacinho, e ele tem como você dar duas voltas. Então ele fica muito delicado, ele custou dois dólares e alguns centos, não chegou a três dólares. Eu acho que essas bijus que eu tô mostrando ainda tem no site, porque vocês sabem como faz tempo que eu comprei, às vezes algumas não tem a mais no site, às vezes o preço é diferente. Eu comprei esse aqui, que é um balão, olha gente, que lindo. É um balãozinho todo colorido, que eu achei a coisa mais linda, é dourado. E ele também foi um dólar e alguns centos, porque gente, eu não lembro por certo o preço, porque quando eu comprei, como se diz, há dois, três meses atrás, então eu não tenho certeza se o valor ainda continua o mesmo ou não, mas acessem, o link tá aqui embaixo do Bancoins, e acessem que eu acredito que esteja sim. Eu comprei esse brinco de cruz, que ele é dourado, não vou dizer que ele é, nossa, excelente qualidade, material e tudo mais. É bem assim, furrequinho, mas gente, pra usar no dia a dia, eu não ligo, e eu paguei acho que 90 centos, nem um dólar não foi, e nada que passar uma base não resolva o meu problema, né? Tanto nos colares, nos anéisinhos, eu sempre uso base, porque a base protege e não deixa a biju ficar escura, ela mantém por mais tempo. E se você tem alergia, você pode passar também, sabe? Aqui, onde você encaixa o brinco na orelha, porque aí você não vai ter o contato do material do seu brinco com a sua pele. Então é legal, isso é uma dica super bacana, tem vídeo aqui no canal, se você ainda não conhece, acessa, procura o vídeo, gente. Super bacana essa dica, porque aí vocês mantêm a biju por muito mais tempo, mesmo sendo uma biju da China, de R$1,99, porque, gente, eu tenho um monte de coisa de R$1,00, coisa de R$1,99, que tá aqui, lindo e maravilhoso, porque eu passei base. Então é uma dica que eu deixo aqui pra vocês, e quem quiser saber mais, é só acessar o vídeo aqui no meu canal, tá? E ver como que é fácil, prático e que realmente dá certo. Tô continuando aqui, eu também comprei essa case. Gente, essa case eu achei linda, na verdade, quando eu comprei, eu fiquei meio assim, se daria certo pro meu iPhone ou não, porque meu iPhone é o preto, e na foto parecia que ela ficava meio apagada, mas aí eu acabei comprando. Comprei a rosa, então, ó, eu vou pôr aqui mais ou menos assim, dá a impressão que ela tá molhada, tá vendo? Tá com umas gotinhas, ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu acredito que sim, ó. Então parece que ela tá com umas gotinhas, então parece que o iPhone tá respingado. Eu paguei, acho que um dólar e pouco, acho que não chegou a dois dólares, e eu achei muito barato, muito barato mesmo, porque uma capinha dessa aqui, você não vai pagar aí menos que vinte reais. E foi um dólar e pouquinho, acredito que não chegou a dois dólares. E também comprei esse pincel, tudo vem em plastiquinho, gente, tudo vem muito bem embalado no pacote, tá? Não vem assim solto, é que eu joguei fora, mas vem tudo no plastiquinho, tudo bem assim. Inclusive o pincel veio aqui, ó, com a proteção. Esse aqui é uma réplica da MAC, que é o 187, ó. Claro que isso aqui não é original, mas, gente, ele é muito macio. Tá vendo? E como eu não ligo pra essas coisas, ah, é original ou não é, pra mim, onde eu puder comprar mais, gastando menos, eu não ligo pra isso. Pra mim, assim, marca, essas coisas pra mim não faz diferença. Só faz diferença no bolso, né, gente, na hora de pagar, mas nada contra. Eu não ligo, e também não tenho nada contra quem gosta. E foi muito baratinho, gente, eu paguei, acho que, 2 dólares e pouco. Não chegou 3 dólares, e ele é muito, muito, muito macio aqui, ó. Olha, bem gostoso. E por fim, eu comprei esse aplicador de batom, que eu vou mostrar um separado e vou mostrar todos. Ele é assim, ó. Vem 50 peças, eu comprei assim por kit, porque compensava muito comprar assim por kit. 50 aplicadores, eu paguei em torno de 2 dólares e alguns centos, não chegou 3 dólares. E como eu tô viciada em batom, tô comprando bastante batom líquido, tá manchando os meus pincéis. Então, o que eu pensei? Eu vou comprar esses descartáveis, porque aí eu uso e jogo fora. E vieram, assim, 50 por nem 3 dólares. Então, eu achei que compensou muito, saiu muito barato. E esses aplicadores, é igual aquele aplicador que vem no próprio gloss, no seu batom líquido, tá vendo? Ele é o mesmo. Inclusive, eu até comparei com o que eu tinha aqui com o gloss. É igualzinho. Ele é bem, assim, durinho aqui, sabe? Bem macio e durinho. Então, na hora de você passar, dá mais firmeza. Então, eu gostei muito, gente. E achei muito barato. 50 peças, por apenas 2 dólares e pouco. Então, essas foram as minhas comprinhas da China. Na verdade, só chegaram esses dois pacotinhos do site Buy & Coins, que é um site que eu sempre recomendo, tá? Um site confiável, um site que, se vocês tiverem dúvida, é só mandar pra eles, que eles respondem, eles dão atendimento. Então, é super bacana. Tem um preço excelente, gente. Todo mês, eu não consigo não deixar de fazer uma comprinha no site. Então, podem ficar tranquilas, que todo mês vai ter vídeo de comprinhas. E chegou da China. Então é isso, meus amores. Dê um curtir se vocês gostaram. Se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.